Deus abençoe estas alianças que ides presentear um ao outro em sinal de amor e de fidelidade que ao olharem para estas alianças possam recordar esta noite santa em que Deus os uniu como marido e mulher e obtenham a graça para repetir o sim que deram nesta noite no dia a dia na alegria, na tristeza, na saúde e na doença até que assim Deus o queira e que pela intercessão da Sagrada Família seja abençoado estas alianças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Música Com grande alegria nos encontramos aqui na Catedral do Divino Espírito Santo nesta noite abençoada onde Alide e Fabiana vão se tornar marido e mulher aos olhos de Deus com fé, com devoção sob a proteção de Nossa Senhora iniciemos esta celebração em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Música Música Amém. Porque hoje vai ser criada aqui daqui a pouquinho a vossa família, abençoada pelo mesmo Deus lá de Adão e Eva, pelo mesmo Senhor que fez o milagre nas bodas de Caná, é o que vai agora unir vocês como marido e mulher. Agora vai mudar o cotidiano de vocês, uma nova etapa que vai durar até a vida eterna. Agora, vocês procurem fazer oração juntos, se elevar o coração a Deus, pedir o socorro do Senhor, irem também à igreja, buscarem viver em Deus. E vivendo em Deus, não tenham medo, porque o pão nosso de cada dia, Ele nos dará a força para cada dia, Ele nos dará até a vida eterna. Então, eu desejo que vocês sejam muito felizes nesta vida e eternamente felizes na vida eterna. Peço a Virgem Maria que os cubra com seu manto e os proteja, não só agora no casamento, mas na festa e no dia a dia. E o Senhor os abençoe e os guarde na sua bênção protetora. E o Senhor os abençoe e os abençoe e os abençoe e os abençoe e os abençoe.